Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a extraordinária vida de um dos líderes mais proeminentes da atualidade, Vladimir Putin. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre sua trajetória, desde sua infância em Leningrado até sua posição de destaque na política russa e na cena mundial. Já se inscreve no canal e aciona o sininho para que fique por dentro de todos os nossos vídeos. Vladimir Putin nasceu em Leningrado, atualmente em São Petersburgo, 107 de outubro de 1952, em uma família de trabalhadores modestos. Seu pai, Vladimir Speridonovich Putin, era operário em uma fábrica, e sua mãe, Maria Ivana Orna Putina, trabalhava em uma fábrica de produtos químicos. Crescendo em um ambiente pós-guerra, Putin enfrentou desafios econômicos comuns na União Soviética da época. Durante sua infância, Putin frequentou a escola primária número 193 em Leningrado, onde sua determinação e paixão por esporte se destacaram. Desde jovem, ele demonstrava interesse em atividades físicas, destacando-se especialmente em lutas e judô. Aos 12 anos, Putin começou a praticar judô, uma paixão que o acompanhou ao longo de sua vida. Essa fase de sua vida foi moldada pelos anos de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e pelas transformações na União Soviética. A infância modesta de Putin e suas experiências. Ele se formou em Direito na Universidade Estadual de Leningrado em 1975. Nesse período tiveram um impacto significativo em sua personalidade e, eventualmente, em sua trajetória política. Vladimir Putin ingressou na KGB, que era o principal serviço de inteligência e segurança da União Soviética, em 1975, após se formar na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Leningrado. Seu interesse em se juntar à KGB pode ter sido influenciado por sua participação em organizações de segurança durante seus anos universitários. Durante seu serviço na KGB, Putin passou por treinamento extensivo e serviu inicialmente na primeira diretoria principal, PGU, da KGB, responsável pela inteligência estrangeira. Ele foi designado para trabalhar em diferentes partes do mundo, incluindo a antiga Alemanha Oriental. Seu trabalho na KGB envolvia coletar informações sobre países estrangeiros e, em alguns casos, realizar operações secretas. Putin permaneceu na KGB até 1991, quando a União Soviética estava passando por mudança significativas que culminaram no colapso do regime comunista. Durante esse período, ele alcançou o posto de tenente-coronel na KGB. A experiência de Putin na KGB teve um impacto significativo em sua formação profissional e política. Seu serviço na agência de inteligência contribuiu para sua compreensão das dinâmicas geopolíticas, bem como para sua habilidade em lidar com questões de segurança nacional, aspectos que se tornariam proeminentes em sua carreira posterior na política russa. Após deixar a KGB em 1991, Vladimir Putin iniciou sua carreira política na administração municipal de São Petersburgo, onde ocupou vários cargos, incluindo o de vice-prefeito. Seu trabalho foi centrado em atrair investimentos estrangeiros e modernizar a cidade. Em 1996, Putin mudou-se para Moscou, assumindo o cargo de diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, que era o principal sucessor da KGB. Sua atuação nessa posição foi uma continuação de seu envolvimento em questões de segurança nacional. A transição para a política nacional tornou-se evidente em 1999, quando Putin foi nomeado primeiro-ministro pelo presidente Boris Yeltsin. Esse movimento foi seguido pela renúncia à surpresa de Yeltsin em dezembro de 1999, colocando Putin como presidente interino. O início do novo milênio testemunhou a eleição formal de Putin como presidente em março de 2000, marcando o início de sua liderança na Rússia. O período inicial de sua carreira política foi caracterizado por uma abordagem pragmática e um foco na estabilidade e no desenvolvimento econômico. Essa fase foi crucial para moldar o estilo de liderança que Putin viria a exercer ao longo dos anos seguintes. Durante seus mandatos presidenciais, Vladimir Putin implementou diversas mudanças na Rússia, consolidando o poder do Estado e promovendo políticas que buscavam fortalecer a economia do país. Algumas características notáveis de sua presidência incluem Consolidação do poder Putin buscou consolidar o poder do Estado russo, reduzindo a influência de oligarcas e fortalecendo o controle do governo sobre setores-chave da economia. Reformas econômicas Durante sua presidência, Putin implementou reformas econômicas para estabilizar e impulsionar a economia russa. Isso incluiu medidas para atrair investimentos estrangeiros, simplificar a tributação e reduzir a burocracia. Centralização do controle Putin concentrou o controle sobre instituições-chave do governo, incluindo a mídia. Críticos argumentam que essas ações reduziram a oposição política e restringiram a liberdade de expressão. Política externa e geopolítica A Rússia sob Putin desempenhou um papel ativo na cena geopolítica mundial. A anexação da Crimea em 2014 gerou controvérsia e levou a sanções internacionais. A Rússia também se envolveu em conflitos, como o apoio ao governo sírio na Guerra Civil da Síria. Desafios à democracia A presidência de Putin foi marcada por críticas relacionadas a questões democráticas, como eleições contestadas, restrições à oposição política e limitações à liberdade de imprensa. Popularidade e apoio interno Apesar das críticas internacionais, Putin manteve uma base de apoio sólida dentro da Rússia, em parte devido às suas políticas econômicas e à restauração de um senso de estabilidade após os anos turbulentos da década de 1990. Essas características contribuíram para moldar a imagem de Vladimir Putin como um líder forte e assertivo, mas também geraram debates e controvérsias tanto dentro quanto fora da Rússia. Está gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, aciona o sininho para nos ajudar a continuar fazendo mais conteúdos para vocês. Vladimir Putin, durante sua liderança na Rússia, tem sido alvo de diversas controvérsias e críticas em várias frentes. Restrições à liberdade de imprensa e oposição política Putin tem sido criticado por restringir a liberdade de imprensa na Rússia, resultando em um ambiente de mídia em grande parte controlado pelo Estado. Além disso, suas políticas têm sido acusadas de minar a oposição política, com alegações de prisões arbitrárias e irregularidades em processos eleitorais. Direitos humanos e restrições à sociedade civil Organizações internacionais de direitos humanos expressaram preocupações sobre a situação dos direitos humanos na Rússia. Questões como prisões arbitrárias, perseguições a minorias e ativistas, e restrições à sociedade civil têm sido levantadas. Anexação da Crimeia e sanções internacionais A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi amplamente condenada internacionalmente, levando a sanções contra o país. Esse episódio gerou controvérsias e debates sobre a violação do direito internacional. Envolvimento na Síria e conflitos geopolíticos O envolvimento russo na Síria, em apoio ao governo de Bashar al-Assad, tem gerado críticas, especialmente em relação aos bombardeios em áreas civis. Além disso, Putin tem enfrentado questionamentos sobre suas ações em conflitos geopolíticos, como o apoio à insurgência no leste da Ucrânia. Assassinatos de jornalistas e opositores Casos de assassinatos de jornalistas e opositores políticos, sob circunstâncias suspeitas, levantaram preocupações sobre a segurança daqueles que criticam o governo russo. Legislação anti, propaganda gay e questões sociais A legislação anti, propaganda gay na Rússia tem sido criticada por restringir as liberdades individuais e os direitos LGBTQ+. Isso gerou controvérsias e debates sobre direitos humanos e igualdade. Sanções internacionais e concentração de riqueza A Rússia enfrentou sanções internacionais em resposta a várias ações, e questões relacionadas à concentração de riqueza em setores específicos da sociedade russa tem sido alvo de críticas. A ascensão de oligarcas próximos ao governo também gerou debates sobre equidade econômica. Essas controvérsias e críticas contribuíram para uma imagem internacional controversa de Putin e destacam uma variedade de questões, desde direitos humanos e liberdades civis até conflitos geopolíticos e desigualdades sociais. A opinião sobre Putin e seu governo varia, com alguns apoiando suas políticas e outros expressando preocupações sobre seu estilo de liderança e práticas governamentais. Vladimir Putin desempenhou um papel significativo na crise e no conflito na Ucrânia, particularmente durante a anexação da Crimeia e o desenrolar dos eventos no leste da Ucrânia. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a relação entre Putin e a guerra na Ucrânia. A anexação da Crimeia, 2014 à Rússia, liderada por Vladimir Putin, foi diretamente envolvida na anexação da Crimeia em março de 2014. Esse movimento foi fortemente condenado pela comunidade internacional, e muitos países impuseram sanções econômicas à Rússia em resposta. Suporte a separatistas no leste da Ucrânia, após a anexação da Crimeia, conflitos eclodiram nas regiões de Donetsk e Luz, no leste da Ucrânia, com grupos separatistas pró-russos declarando independência. A Ucrânia e outros países acusam a Rússia de fornecer apoio militar, treinamento e armamentos aos separatistas, alegação que Moscou nega. Envolvimento militar russo, há evidências de que tropas russas estiveram envolvidas diretamente no conflito, embora o governo russo tenha inicialmente negado seu envolvimento militar direto. O apoio russo foi crucial para os separatistas na obtenção de ganhos territoriais. Papel nas negociações, Putin desempenhou um papel ativo nas negociações e acordos de paz relacionados ao conflito. Acordos de Minsk foram negociados em 2014 e 2015, buscando estabelecer um cessar-fogo e uma solução política. No entanto, a implementação desses acordos foi parcial, e os combates continuaram em várias ocasiões. Posicionamento geopolítico, o conflito na Ucrânia faz parte de um contexto mais amplo de rivalidade geopolítica entre a Rússia e o Ocidente, especialmente a União Europeia e os Estados Unidos. A anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste da Ucrânia foram vistos por muitos como uma resposta às mudanças geopolíticas na região. Em 24 de fevereiro, pouco antes das 6 horas, horário de Moscou, Putin declarou ter decidido iniciar uma operação militar especial no leste da Ucrânia. Em seu pronunciamento, ele assegurou que não havia intenções de ocupar o território ucraniano, enfatizando seu apoio ao direito do povo ucraniano à autodeterminação. Putin alegou que a operação tinha como objetivo principal proteger as pessoas na região de Donbass, onde, segundo ele, a população de língua russa enfrentava humilhações e genocídios pelos últimos oito anos, atribuídos ao regime de Kiev. Além disso, Putin expressou a intenção da Rússia de buscar a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Poucos minutos após o anúncio de Putin, foram registradas explosões em locais como Kiev, Kharkiv, Odessa e Donbass. O papel de Vladimir Putin na guerra da Ucrânia tem sido objeto de críticas e controvérsias, e as ações da Rússia no conflito tiveram um impacto significativo nas relações internacionais. O tema permanece uma fonte de tensões geopolíticas e um desafio para os esforços de resolução pacífica na região. O legado de Vladimir Putin como líder russo é multifacetado. Ele é frequentemente associado à restauração da estabilidade política e econômica na Rússia, marcada por um crescimento econômico notável e uma consolidação do poder estatal. No entanto, sua liderança também é caracterizada por um estilo autoritário, com restrições significativas às liberdades civis, liberdade de imprensa e oposição política, o que resultou em um ambiente político repressivo. Além disso, Putin desempenhou um papel ativo na arena internacional, defendendo os interesses russos em eventos como a anexação da Crimea em 2014 e o envolvimento na Síria, gerando tensões com a comunidade internacional. Sua imagem de líder forte e carismático, cultivada ao longo dos anos, contribuiu para um culto à sua personalidade. Economicamente, houve esforços para modernizar a economia russa e investir em infraestrutura durante seu governo, especialmente destacados nos Jogos Olímpicos de inverno de 2014 em Sochi. Contudo, o legado de Putin também inclui desafios e controvérsias, como a repressão a opositores políticos, alegações de corrupção no governo e uma polarização política persistente na Rússia. Ainda é incerto como será a transição de poder após o término do mandato de Putin, e seu legado continuará a ser objeto de interpretações políticas e culturais diversas. E assim, concluímos nossa análise da vida e carreira de Vladimir Putin. Esta é apenas uma visão geral, e há muito mais para explorar. Fiquem conosco para análises aprofundadas e continuem a compartilhar suas opiniões nos comentários. Se vocês estão tão fascinados quanto eu com histórias intrigantes e análises profundas, então este é o lugar certo para vocês. Não percam a chance de explorar mais sobre figuras proeminentes como Vladimir Putin, eventos históricos que moldaram o nosso mundo, e análises aprofundadas de temas atuais. Para não perder nada, inscrevam-se no canal agora. Cliquem no botão de inscrição, ativem as notificações e juntem-se a nossa comunidade de pensadores curiosos. Vamos continuar essa jornada juntos, explorando o passado, entendendo o presente e antecipando o futuro. Inscrevam-se agora para não perder nenhum vídeo fascinante que está por vir. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho